Opa, tudo bem? Vamos lá, agora a gente vai terminar o nosso jogo da forca aqui. Vamos fazer o cara ter um parabéns quando ele acertou, vamos fazer um sinto muito quando ele errou e vamos mostrar um negócio lá para ele saber, vamos reiniciar, né? Além disso, a gente tem que fazer o jogo parar. Quando ele morrer, o jogo tem que parar. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, olha só. O cara pressionou alguma tecla, eu faço assim, if app.palavra, diferente de app.segredo e erradas, app.erradas, ponto length, menor do que 6. E aí eu faço essa coisa toda. Já? Então vamos lá. Morri. Não adianta eu apertar mais teclas agora, porque eu morri. O jogo acabou. Agora aqui a gente faz assim. Palavra é igual ao segredo? Não adianta eu apertar mais teclas agora. 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 Não vai ser para mim, deixa a mensagem e vou usar o mesmo estilo para as duas. Muito bom, então vamos lá, parabéns você acertou, jogar de novo e agora vamos de propósito aqui, errar, sinto muito, você morreu, jogar de novo, falta um pouquinho de estilo, então eu vou colocar aqui um outro div com a classe mensagem, sem um vif, assim, para ficar aparecendo desde o começo, para a gente poder formatar sem ter que ficar jogando, então vamos lá, olha só, o jogo da forca vai ter position relative, o div mensagem vai ter position absolute, top 10, left 10, uma largura de 300 pixels, um background de 5. 10px, 10px, está lá, apareceu ali. Então, vamos lá, vamos lá. 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 Valeu.